É isso, não recua, não recua, não recua, não recua. Não recua, não recua, não recua, não recua. Não recua, não recua, não recua, não recua. Não recua, não recua. Não recua, não recua, não recua. Não recua, não recua. Não recua, não recua. Não recua, não recua. 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 Não recua.